É o Quarteto! Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco, o amor precisando sair Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de pressa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Os longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Aquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros seu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua moto sorrindo um pouco de nada As lágrimas nascem Fusquinha Hoje eu vou sair pra procurar você Essa noite eu tenho que te encontrar Já faz algum tempo que a gente não se vê Você gosta de mim? Não te amo demais Não dá pra te esquecer Carlos Coimbra Carlos Coimbra faz parte da família Juventus Robro Negro E Trovão Negro Alô Hernandes Amaral e Macapá Tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Não dá pra te esquecer E aí você Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus Bora Giovanni Barros Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar O Rob diz pra mim Que me ama O Fusquinha da Saudade É isso aí Clube da Saudade Ei É o meu patrão Osma Souza Transmitindo diretamente aqui do Clube da Saudade A live do clube Tudo perde a graça Distante de você E eu Te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Tu volta e diz pra mim Venha mais O Fusquinha da Saudade Bora ver o patrão A vida segue crescendo Mão latinamente Crescem as coisas Aumenta o suor O trabalho não vem Bola Américo E todo mundo se alonrece Já chegou Até já perde o sorriso Se machuca a si mesmo Se maltrata Chega ao fim Alô Alô Giovanni Barros Alô Macapá Alô Jota Júnior Um abraço da Giovanni Por isso eu quero cantar Para mudar a situação Bola Hernande Jovemos o mar Cantemos uma canção Eu sou a pessoa Aqui Mais tranquila do mundo Por isso eu sou assim Por isso eu canto assim Às vezes sou um poeta Ou palhaço Ou artista Tudo assim é mais diferente Começa a mudar o presente Bora que é clube! Olha o quarteto Márcio Souza Denise Neri Américo E eu E eu Tchau 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 Olhando em seus olhos molhados tenho o que dizer Saudade O lendário DJ está de volta Fusquinha Uhul Se um dia a saudade bater em seu coração Eu quero que lembres querida o quanto te amei O Fusquinha da Saudade Ai, amor, tenho te amado tanto Ai, amor, tu tombaste de mim Em seu rosto enxugue seu pranto Bora, Edivaldo Martins Ai, amor, tudo acabou pra mim Sou de boa Maria Araújo Tá ligada Mas top Meu amor, não me deixe assim Vem ficar juntinho a mim Tenho muito para te dar O meu coração pra te entregar Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim A lenda virou mito Bora, Silva Todo amor que eu tenho Exceção A você vou entregar Eu preciso dos teus carinhos Eu preciso te amar Adoro a motora Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim Saudade Quero viver contigo sempre E te amar Quero você pra mim O Fusquinha da Saudade Bora, Giovanni Bora lá, Macapá Minha flor Meu compadre Iver Pimenta Ativado Será que este teu ciúme É sinal de amor Edivaldo Martins Alô, Colares Minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor Ô, minha flor Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir Oi, Nelma Boa noite Adoro este teu ciúme E tudo que vai Rafael Borges Eu juro Meu genro Nunca vou te esquecer O Fusquinha da Saudade O Fusquinha da Saudade Eu tô com o ciúme De Apolo Bato Bora a nossa live Jona Campos Jona Campos Jai Sandro do Realce Gilberto GJ Alô, Recife Manuel Nascimento Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor E aí você, hein Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Bora, Macapá Eu não existo sem você Pra que mentir Aboro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor Que nunca vou te esquecer Vê-te, bora Essa mulher ou não é? Linda Você me deixou Sozinho a sofrer Sem o teu amor Não posso viver Oh, oh O Fusquinha da Saudade Linda Sem o teu carinho Aumenta a dor Na sua ausência Eu morro de amor Acho que eu gosto Linda Espero que volte Para o nosso lar Eu juro, querida Que hei de te amar É triste demais A separação Viver sem amor Aumenta a dor No meu coração Macapá ligado na live Do clube É triste demais A separação Viver sem amor Aumenta a dor No meu coração Simbora 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 Quem ama Perdoa Já perdoei Se você errou Eu também errei Viver sem você Não tenho prazer O seu doce beijo Não posso esquecer Viver sem você Não tenho prazer O teu doce beijo Não posso esquecer O teu doce beijo Não posso esquecer Abraço, Manoel Nascimento Você mexeu demais Com o meu coração Te conheci criança Hoje uma mulher Fusquinha Marcou na minha vida Te iniciei Esqueceu Na minha história Tudo começou assim Já falei com ele já Um olhar Um abraço Meu amigo Edi Um amor Grande merengueiro Sapateiro Depois que a gente ama Tudo tem valor Agora só lembranças Me fazem sofrer Em agora Só de pensar Que eu me entreguei Sem saber Um dia o nosso amor Vou se acabar Mas não faz mal Eu vou tentar Te esquecer Um abraço Um abraço amigo Cuidado que tinha se esquecer É igual amanhã o cara vai dizer assim mesmo Fui no clube e não tocou nenhuma Vai tocar sim Olha o swing Olha o swing Bora simbora Quem dança Dança Quem não dança Só balança Que eu me entreguei Que eu me entreguei Que eu me entreguei Vem pro salão Vem pro salão Bola seu Paulo e Dona Nina Só no caia aqui Bola seu Paulo e Dona Nina Que eu me entreguei Nave o chate No ritmo quente da lambada, e as cúmbias, a melhor seleção rola aqui. Olha o swing. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta a força do meu coração Se te encontrar vou te amar Amor, junto a você Saberei viver Desejo tanto te encontrar DJ, filha, amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Banda dos Broder A expressão do sucesso Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sorriso a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você, amor Vendo o sol se por As estrelas e a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Não te preciso Eu preciso desse amor Rar e salvemos É sucesso Você não sai Alô, Américo Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Eu não aguento Que você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Boa, está naquele e mesmo lugar O DJ Eu vou até covarde, Américo Eu vou te tirar Não vou entrar aí Nem me avisa, cara Eu Também preciso te encontrar Na pororoca Boa, está naquele e mesmo lugar Quando o DJ tocar Depois da próxima Bora fazer o show Na pororoca O DJ Beto Tocou a canção Ronaldo Severino É o DJ Ronaldo R Som lá de Recife Tá ligado na live Olha, meu amor Por ti me apaixonei Foi na pororoca Que eu te encontrei O DJ Beto tocava A canção do nosso amor Fazendo as riquezas E mandando seu amor Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Bora que é o quarteto Denise Chapulobato E Américo Que vai entrar agora E o Márcio Bora Quarteto Rolando Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões E aonde, hein? Aonde o chapo toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão show O povo gosta Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Seu coração já conquistou Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Me apaixonei Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Bora Américo Muito bom Tchapo Lá vem essa mulher A emoção Tchapo O que tu queres mulher, hein? Eu quero dançar Devagar Depois Conquistando corações Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o tchapo toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop e som Quando a canção toca As marinhas dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop DJ Américo DJ Américo O especialista em saudade Obrigado meu amigo Tchapo Lobato Cara que é referência em saudade Tá aqui com a gente hoje Formando quarteto aqui no Fusquinha Tem mais uma tardezinha que é sucesso Mais um grande sucesso aqui Sabadão Pai D'Égua no Clube da Saudade Hoje Tchapo Lobato DJ Américo, DJ Denise E o DJ Marcio de Castanhal A organização é sempre dele Os Maçosa O Marques